Lula acaba de sofrer traição pelas pessoas que ele indicou para trabalhar com o Banco Central e isso é muito bom para o Brasil e eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixa um like no vídeo, assim você nos ajuda bastante. Então vamos lá, o Lula desde que começou o seu mandato ele está querendo baixar a taxa de juros tentou fazer pressão para o presidente do Banco Central renunciar e ele tem uma pedra no sapato muito grande porque o Banco Central adquiriu uma certa autonomia a partir do governo Bolsonaro que tinha o Paulo Guedes em apoio na área da economia que hoje novamente se chama Ministério da Fazenda e com base nessa autonomia o Lula não pode mais fazer o que ele quiser no Banco Central ele tem que apenas aceitar o que o Roberto Campos Neto que é o presidente do banco coloca então ano que vem o Lula vai poder indicar o novo presidente para o Banco Central mas até o momento é o presidente indicado pelo Bolsonaro e até então o Lula sempre quis abaixar a taxa de juros por que que ele quer que essa taxa de juros abaixe né porque funciona assim quando uma pessoa ela investe no Tesouro ela está emprestando dinheiro para o governo no caso o governo Lula ou o governo federal no contexto geral enfim ela está dando dinheiro na mão do governo e em troca o governo está pagando juros para ela quanto é que o governo paga de juros atualmente? 10,5% ao ano essa taxa de juros ela vai funcionar em proporção à saúde financeira do governo então se o país passa por dificuldades e pode se tornar um mal pagador em alguns aspectos por consequência essa taxa tem que ser mais alta se as finanças do Brasil estão muito boas e o Brasil então ele tem uma boa cara de pagador por consequência essa taxa ela tem que ser mais baixa então o Lula começou o ano afirmando que iria fechar o seu primeiro ano de mandato com déficit zero não foi ninguém que pediu essa meta para ele não foi ninguém que sugeriu não foi ninguém que o obrigou a nada ele mesmo é que falou que iria fechar o ano com déficit zero fechou devendo 249 bilhões de reais ah, mas ele teve que pagar os precatórios do Bolsonaro não, 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 ele não teve que pagar os precatórios ele quis pagar os precatórios que não eram só da época do governo Bolsonaro também tinha precatório lá da época da Dilma e do Temer precatório é quando alguém processa o governo por algum motivo e a partir de um certo valor o governo ele dá uma carta para a pessoa fala, não, realmente você me processou você tem razão, mas eu não vou te pagar agora eu vou te pagar quando der é isso que é um precatório então, o Lula decidiu pagar os precatórios adiantados porque o Bolsonaro já havia feito uma negociação para pagar gradativamente e tal, o Lula quis pagar tudo que é algo em torno de 100 bilhões de reais só que o Bolsonaro tinha deixado 55 bilhões de reais em caixa em valor positivo só um pelo outro, enfim a gente exclui mais ou menos 49 bilhões da dívida então assim, tirando a dívida da época do governo finzinho do governo Dilma para o governo Temer e mais o governo Bolsonaro tirando essas dívidas em comparação com o saldo positivo que o Bolsonaro ficou vamos arredondar que a dívida do Lula seja 200 bilhões de reais então 200 bilhões é algo muito distante de déficit zero então assim, pô é uma coisa assim, absurda, grotesca praticamente então, isso soou muito como, não inexperiência mas imprudência em relação a vários aspectos porque o Lula aumentou consideravelmente os impostos e achou que ele podia gastar à vontade que o tanto de imposto que ele estava cobrando ia fechar no zero a zero ia fechar o ano com déficit zero ele realmente acreditou nisso ou foi uma proposta foi uma campanha que ele fez só para se promover ou de fato ele realmente acreditava nisso e eu pensei que ele até acreditava em certo ponto que isso ia acontecer o Haddad não acreditava mas o Lula, eu penso que ele chegou a acreditar sim que ele ia conseguir fechar com déficit zero daí, quando estava chegando do meio do ano em diante ele começou a falar não, o mercado também é muito exigente querer que a gente feche com déficit zero isso é um absurdo ué, mas foi você mesmo que falou que ia fechar? se você achasse que era muito era só falar não, nós vamos fechar com déficit de 100 bilhões de 200 bilhões, de 300 bilhões né, por quê? embora seja uma notícia ruim você falar que vai fechar no valor X se você fala que vai fechar nesse valor e você bate o valor ou bate um resultado melhor ainda é muito bom para o mercado isso significa que o governo é consistente e entende do mercado só que a impressão que passou foi muito ruim além disso, nós tivemos uma fuga muito grande de capitais do país os investidores estrangeiros tiraram muito dinheiro nós tivemos um aumento da taxa de desemprego e também um aumento dos pedidos de recuperação judicial pedido de recuperação judicial é o último recurso que uma empresa tem antes de declarar falência então antes dela desistir ela vai lá, bate na porta da justiça e fala ó, é o seguinte tô devendo muito dinheiro quero pagar por favor, congele as minhas dívidas congele os juros daquilo que eu tô devendo pra eu poder pagar isso é um pedido de recuperação judicial então, esse pedido foi realizado teve um, só esse ano acho que foi mais de 90% um negócio assim aliás, a média anual tá em 80% a gente teve um mês que foi 94% o que é um aumento muito grande são 80% de aumento em relação ao ano passado e o ano passado também em relação ao último ano do governo Bolsonaro também teve um aumento então assim, com todos esses fatores negativos o Brasil se torna um péssimo um grande risco um péssimo pagador o próprio Lula mesmo falou que ele não quer economizar ele deu indicativos que ele vai continuar com a gastança dele então seria insano abaixar a taxa de juros por quê? se você abaixa a taxa de juros que o governo vai pagar pra quem quiser emprestar dinheiro o pessoal vai olhar pra situação e fala assim não, meu então não vai emprestar dinheiro pra governo não simples o governo não vai ter não vai conseguir ter dinheiro emprestado é assim que funciona né só que o Lula ele acha que magicamente todo mundo se colocar a taxa de juros a 5% todo mundo vai continuar emprestando dinheiro pro governo ele acha que é assim o pessoal vai não o pessoal vai investir em dólar né o governo norte-americano paga 5 5,5% 5,75% ao ano então vou colocar em dólar porque assim tecnicamente o dólar é uma moeda mais estável que o Brasil dólar tá em baixa a nível mundial tá mas ainda assim o real tá pior então o que que vale mais? 5% em real ou 5% em dólar? óbvio que vamos pro 5% em dólar né então quanto mais a taxa do Brasil abaixa mais as pessoas vão preferir tirar o dinheiro do Brasil e investir em algo mais estável então o que aconteceu que que é uma traição é que o Lula fez algumas indicações então até as até as pessoas que foram colocadas no Copom no Banco Central enfim pelo próprio Lula preferiram votar a favor do bom senso a favor do Brasil ao invés de seguir as orientações do presidente isso mostra que o Lula é o chamado pato manco é alguém que tá lá só pra fazer uma figura é alguém que tá lá que não consegue mandar né no fim das contas eu vi o Peter Nocaps falando né esse tema eu não conhecia antes de ver ele falando mas no fim das contas pato manco é um presidente assim por exemplo um um o Bolsonaro depois que perdeu a eleição pro Lula na no seu último ano de governo né ele se tornou um pato manco então todo presidente nos últimos dois meses de governo quando tem quando não é reeleito ele se torna um pato manco ele até manda ele até pode fazer algumas coisas mas assim né ele não vai poder fazer grandes coisas e ao mesmo tempo ele já perdeu certo prestígio né independente de quem seja se for Lula Bolsonaro Temer Dilma FHC tanto faz todos eles que não vão dar continuidade ao seu mandato e ainda são presidentes né e perderam uma eleição no fim das contas ele se torna um pato manco e o Lula tá no segundo ano de governo e já virou um pato manco no primeiro ano ele ainda conseguiu colocar algumas coisas que ele queria pra rodar pra funcionar mas no segundo ano mas assim isso daí foi freando freando, freando, freando entrou o segundo ano de governo ele já virou pato manco não consegue fazer mais nada infelizmente e o pouco que ele faz ele tá fazendo burrada essa que é a verdade então pelo menos o Banco Central ainda tem um vestígio de sensatez deixado pelo Paulo Guedes na época do governo Bolsonaro e então eles decidiram em manter a taxa de juros em 10.5 abaixando a taxa de juros vai ter um aumento de inflação 10,5% é uma taxa boa é uma taxa justa eu não sei dizer é o tempo que vai dizer isso mas a questão é não fazia sentido nenhum em abaixar a taxa de juros assim como o Lula queria tá então manter ou subir seria o mais plausível possível né desde que desde de uma pessoa menos instruída em economia até a mais instruída com essa explicação consegue entender claramente isso daqui menos o Lula o Lula não consegue entender o básico a respeito de economia e por isso que até entre ele e o Haddad existem certas divergências porque por incrível que pareça o Haddad ele não é de fato um grande economista ele mesmo já falou que ele só fez três meses de economia e não entende muito do assunto né o Haddad ele tá lá só pra ser uma figura pública uma representação um possível um possível sucessor do Lula um dia ele não tá lá pra realmente ser o ministro da economia é só pra dizer que tem mas quem controla tudo no fim das contas é o próprio Lula e agora estamos diante aí de um conjunto de cagadas um conjunto de burradas que tem sido feitas por esse governo e ainda bem que temos esse vestígio esse último resquício que o governo Bolsonaro deixou para nós mas ano que vem ó lascou porque daí o Lula vai indicar o seu próprio presidente para o Banco Central então meu amigo aproveita esse ano aqui ainda ainda tem uns meses aí pra você investir ainda tem um tempinho pra você fazer dinheiro porque ano que vem a coisa vai piorar e você vai ter que buscar outras alternativas principalmente você que investe no Tesouro Nacional ó fique esperto aí que a situação tende a piorar e piorar bastante então se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo aí pra dar uma força pra gente até mais e aí e aí Obrigado.